Estamos aqui no município de Ubajara com o prefeito Zezinho de Ubajara, que vai coincidir, chamado, talhosa mesmo. Zezinho foi eleito por qual partido, Zezinho? P-P-P, Partido 11. Isso, foi eleito pelo Partido Progressista, Zezinho de Ubajara, Zezinho Ubajara, como é o chamado. Vamos falar um pouquinho, Zezinho, sobre as ações administrativas. Vamos começar pelo setor de saúde. O que tem sido feito aqui em Ubajara, Zezinho, para oferecer à população uma boa prestação de serviço de saúde? Nós, quando encontremos, comecei a administração, a saúde estava toda parada, os postos de saúde tudo fechados, os 12 postos de saúde. O hospital funcionando 30%, nós temos um distrito, chama-se de Aratipum, a 70 quilômetros daqui lá, estavam também os postos fechados, não tinha médicos, enfermeiros. E hoje nós contamos com o hospital funcionando 100%, e nós estamos com 12 postos de saúde funcionando, todos com enfermeiros, médicos. Não tinha transporte, hoje nós contamos, cada equipe conta com um transporte para levar e trazer, e chegar lá o transporte, ficar lá, para visitar aqueles doentes daquela comunidade. Em relação ao programa Mais Médicos, o município de Ubajara derriu esse programa? Derriu, nós recebemos três, estamos com três médicos aqui na nossa cidade, e agora no dia 19 de março, que é o dia do Senhor José, que é o nosso dia, que é o dia que vai começar o nosso evento, vai chegar mais quatro. Zezinho, de Ubajara, com relação ao setor educacional, transporte de estudantes, merenda escolar de qualidade, valorização do magistério, enfim. Qual o programa de trabalho elaborado para oferecer também uma qualidade de ensino satisfatória? Nós fazemos que tudo para a educação, o ensino seja o melhor, o melhor não é do Bajara, aqui da região, o melhor é do Estado do Ceará. Por quê? Porque uma pessoa educada, uma pessoa que estuda, evita BC, evita brigar, trata bem todo mundo, é a base de tudo. Então, a nossa merenda é uma merenda de qualidade, né, a merenda nós fazemos questão de ser a melhor merenda, eu quero que a merenda dos alunos da cidade de Ubajara seja igual a merenda que o meu filho merenda, a mesma qualidade ou melhor, né, transporte nós temos o maior cuidado, agora o mesmo chefe de transporte da minha casa, e nós estamos realizando todos os transportes, tanto os que são julgados, como é a flota da prefeitura. Estamos realizando para começar as alunos. Vamos aproveitar aqui o espaço da imprensa, Zé 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 Zé, para pedir, né, reivindicar, cobrar, leilar ao governador Silvones, para que ele traga mais ações, mais benefícios aqui para o município de Ubajara. Através do porto eletrônico, qual o seu pedido, ou renovação do pedido ao governador do Estado? Então, eu peço, o governo do Estado já fez um pelo Ceará e inclusive pelo nosso Ubajara. É uma pessoa que vai diminuir, tem muito respeito por ele, desde a política do que começou o pai dele, que era o doutor Zé 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 Zé, mas eu estou esperando, que inclusive eu acredito que sábado ele vai estar aqui na região do Ubajara, que é um município aqui na região, no próximo sábado eu vou estar por ele, E nós temos umas obras que estão paradas e eu estou contando com a ajuda dele para dar oportunidade. Porque ele é a Avenida, uma avenida que vem de Beapina entrando em Ubajar, a Praça da Juventude. E agora eu estou indo à Brasília para lutar por uma escola profissional. Estamos num ano de eleição, um ano da Copa do Mundo também. Um ano que renasce, as expectativas aumentam, que é o clube de expectativa para o dia de hoje. Então sua mensagem a esse povo maravilhoso, um povo hospitalista, um povo dado, glorioso aqui de Ubajar, para o futuro impenio, esse povo que lhe confiou o caso de prefeita. Eu devo encontrar eles e peço a eles que votem o melhor. Melhor não é o melhor para o prefeito, é o melhor para o povo que faça com apoio pelo nosso Ubajar. E tem muita gente que vem aqui só pegar o voto, como eu tenho muitos políticos daqui mesmo, que vende os votos. E não faça isso, não venda o seu voto. Vote naquele deputado, naquele senador, naquele governador, que faça alguma coisa pela nossa... Nem nem pelo Ubajar, pela Serra, na Serra da Diabalma, que é o plano da Diabalma, que por onde nós estamos lutando pela faculdade federal, aqui para a nossa região. Obrigado. Obrigado.